A BATALHA DOS ESTUDANTES Mais braba da pista Fogo na BATALHA Fogo nos assista Vô, 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 vô Entrega mesmo, mano Acho que cê vai precisar De muito se você quer ganhar mais Acho que eu só vou reprisar A surra da zil Acho que é o chave de lembrar Eu lembro bem da sua face, do seu freestyle fraco Da seu flow, que é tão fofijado Daquele flow fracassado Na batalha a vantagem é que cê só vem arrumado Mas rima não traz, punch cê não traz Rima cê não faz, joga é mais sagaz Ele é mais capaz, é Eu tô rimando na sua terra, eu sei que é guerra Por isso eu mando punch, acabo com sua paz Vai precisar, sei que sempre preciso Mas cê sabe que se eu sou snarp eu sou mais preciso Eu tenho tudo do que eu necessito E aquilo que eu não tenho ainda é porque não preciso Então, não vem falar que precisão é a certa Se cê tá longe de mim, cê não me acerta, nego A surra, de dois a zero cê levou E a sua panela gritou, vai, vai favor, mano Calma aí, pera lá, você lembra da minha face? Tudo bem, não desanima Mas eu sonho em mim, se eu não sou o cara a claxar Hoje cê não lembra da minha cara e da minha cima Lembro da sua cima que era tão fraca E no final esperava mais, mas eu sofri Foi lá e desgosto É que nós vem da quebrada, nós não é cara a claxar Mas cê se fudeu, se marca o rosto Quero ver voltar, quero ver mandar Quero ver entregar, só que você é sem receio Então cuidado que hoje o trem tá sem freio Yoga que é sniper, cê nem sabe de onde veio Eu nem vim de onde eu veio É tipo assunto alheio Que os pilantra tentam me acertar, maluco Mas cê sabe que eu faço o freestyle mais louco Se eu não vim de onde veio a manilha, eu não tô no truco Então cê vai entender como é que é Pois cê sabe que o Enelie sempre vai ir além Porque sabe que eu sempre fui bem Como cê quer marcar o meu rosto se o Enelie é o Slenderman Slenderman e seu rosto mano, acha engraçado Por isso que o Yoga nunca se espanta Na verdade o Yoga te espanca O Slender é bom, mas serve só pra espancar a criança Né, ou pra assustar, rapá Só que o Yoga não é criança Então agora cê se engana Se perder cê não reclama Não é Slender, é bicho papão Olha embaixo da cama Eu olho embaixo da cama, eu entendi Pateta Por que cê sabe que eu faço letra Prefiro assustar a criança sem ter rosto Do que falar que o boi da cara tem que ter a cara preta Por que cê sabe que a rima já te espanca Tá ligado que a guerra não é santa Se quem assustar mais é o presidente com a face branca Primeiro round, certo? Quebrada já tá puxando o terceiro E aí, barulho, peça a batalha aí, família de velho Quem começou foi o Yoga diretamente da Bahia, certo? Barulhos, barulhos, põe o Yoga Diferentemente, muito barulho Quem gostou das rimas do Dupré Gol Eu a zero, certo? E tudo que vai Volta E se encerrar nessa cultura, como eu amo Essa cultura grita hippie Hopie, hippie, hopie Essa cultura é dedo pra viatura Grita hippie, hopie, hopie Gol, 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 gol Olhei embaixo da minha cama Tem o extrato de madeira Olhei na mesa Tem o extrato que se propaga E aí, bicho papão Eu não tô medo de você Sabe por que que eu dou conta dos que te paga? Então, você vai entender como é que é Mas cê sabe que agora Eu sou mais verdadeiro Eu não me olho embaixo da cama Olho no travesseiro Que é onde eu durmo Fica todos meus pesadelos Todos pesadelos não É bem diferente Seu pesadelo é no sonho Mas já tem um na sua frente Se materializou Então pode vá Se eu sou pesadelo Na sua frente É melhor você acordar Se cê quer ganhar Se cê quer rimar É meu amigo Olhou embaixo da cama Mas você perdeu Que eu persigo Sabe o que é engraçado É que seu foi repetido Yoga tem cara preto E assombração É assombração Se tu tem a cara preta Acho que tem a benção Eu vou acordar Tudo bem Não incomoda Eu não acordo pra vida Que é isso que te sufoca Não, não Acho que você tá iludido Você acorda pra vida Só que tá repetido Você acorda pra vida E acordou pra fazer fim Mas na batalha com o triode É melhor cê voltar a dormir É acordo pra vida Você não entendeu Porque cê sabe que agora Eu tô no caminho Eu dormindo pra vida Ou dormindo pra morte Ela veio me buscar Não vou levar Tão bonitinho Tão bonitinho Tão a capela É que a morte é sua amiga Que cê é Nutella A morte te achou bonitinho Dentro da favela É que cê tá na friendzone Eu dei de pul Filho com ela Terceiro 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 Ei, yoga começa 4-2-2-2 Os caras tá com ódio Geral, sai do barulho Não é possível Ai, tem que estar tirando Não tem problema Não, mano Geral, sei É a última semi da noite 777 Olha o fone desses moleques Barulho, sentido trempem Barulho, sentido trempem 777 Olha o fone desses moleques Barulho, sentido trempem Barulho, sentido trempem Uou, 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 uou Não quer rima pra matar Esse MC hoje eu boto no bolso Pois yoga é ridona Ele é que é carne de pescoço Sua rima é fraca Eu nunca ouço É que cê falou de truco Quer ganhar? Começa a contar os caroços Fala Quanto tem aqui na parada Por isso eu te mato Tu por rima que é elaborada Já vou ser só decorada Pois você é piada Eu falei de caroço Pros que se for humano É oito caroçada A vida nem sempre vai te dar mais linda Não esquece Você vai vencedor Só do jeito que cê blesta Então esquece Porque eu sou o moncesto Se tu vem eu sabota Aqui cê não parece Aê, cê tem um filho com a morte Tá tudo bem Mas sabe que agora Eu conquisto o diploma Sabe por que eu nunca Nem coloquei na frente de zona E peça porra Para de levar os meus irmãos da zona Irmão da zona Então pode pá Que zona é aqui Sei que você pode relembrar Não sei se é zona norte Só que agora eu vou falar É que eu falei de caroço E na sua testa eu vou botar Tudo bem, meu aliado Isso aqui não é zona leste Nem norte Nem cidade Isso aqui é um estado Você sabe que isso é um cuzão Guarulhos é mais do mais do que o estado Mas é turma do fundão É turma do fundão Na moral Já que é estado Começa a rimar Como se fosse um estadual Só que é engraçado Aqui deu pra entender Então deixa que eu represento Esse pé aqui por você Então É mentira Representa esse pé E eu represento a Bahia Sabe por que? Puta, sua rima é paia Você leva couro pro guri E eu não apanho pro Jaya Nossa, que engraçado Que já eu já bati Também fiz uma batalha Moçada com o guri E a gente já rimou Acho que você não viu E fala que apoiou Na batalha da Zil Apanhei na batalha da Zil Essa é a parada E quem fez a final Na semana passada Ninguém que tava aqui Representar nessa cidade Então não vem falar Que vai representar Mas que verdade Tem mais uma Tem mais uma Acerto Uma de cara É isso, acabou Ae, família Caralho É isso É que não dá pra marçar Ae, por onde a gente rima, família Terceiro round, certo? Vamos dar uma atenção, mano Ae, quem gostou das rimas do ioga Faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do dobre É isso, mano Ioguinha, certo, irmão? Quer mão? Então é isso Levanta só uma mão e segura Pro ioga Levanta uma mão e segura Que gostou das rimas do ioga, família Só uma mão, certo? Pro ioga Vou contar aqui, ó Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Treze, quatorze Quinze, seis, dezessete Dezoito, dezenove, vinte Vinte e uma, vinte e duas Vinte e três, vinte e quatro Vinte e cinco, vinte e seis Vinte e sete, vinte e oito Vinte e nove, trinta Trinta e uma Trinta e duas, trinta e três É isso Diferentemente Levanta uma mão e segura Só pra quem gostou das rimas do ioga Certo? Só uma mão e segura Certo? É o trofá Trinta e três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove, dez Onze, doze Treze, quatorze Quinze, dezesseis Dezessete, dezoito Dezenove, vinte Vinte e uma Vinte e uma É isso Irmão, parabéns, mano Ioga, certo? Próxima Final já Fica aí já Tchau 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 Tchau